E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Com a graça de Deus! Aqui é o Antônio do canal Antônio Frans do Aquarismo Brasil. Nós estamos batendo 21 mil inscritos. Esse sorteio é para sair com 20 mil, mas passou rápido e chegou agora. Se não quer perder nada desse sorteio, nós vamos sortear adesivos do canal, produtos do Tricom, bandeiras Red Devil da Aquanimal, fertilizantes Blaseflora e gratuidade do app Aquainfo. Então se você não quiser perder nada, não perca aí o nosso próximo vídeo que sairá na sexta-feira às 6 horas, 7 horas da noite. Tá certo galera? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais! Tchau!